Hoje é uma noite especial para a programação da TV7, eu estou acompanhando as finais do 50k garantido aqui no Poker Sim de São José do Rio Preto. E falei com algumas pessoas que comentaram sobre a organização excepcional da casa em São José do Rio Preto. E também tem gente que falou da expectativa de novas parcerias. O Poker Sim chegando no dia 25 de setembro na cidade de Arassatuba. E eu falei com outros jogadores também sobre a estrutura da casa, tudo o que envolveu a moçada nesses dias do 50k garantido. E eu já convido você que está me assistindo que o próximo torneio da casa do Poker Sim será um Fiat Mobi zero quilômetro. E você não pode ficar de fora. Vem comigo. Renato, primeiramente boa noite. Gostaria que você falasse como é que foi participar do 50k garantido. Infelizmente você não chegou nas finais, mas pôde usufruir esses dias das dependências do Poker Sim. Como é que foi participar desse torneio? Olha cara, para começar a organização sensacional. O Nicolas, o Sander, estrutura fora de série do pessoal aqui. Não deu para chegar, né? Cheguei no dia final, só que o baralho também não ajudou. Mas tirando isso daí, dentro da expectativa, atingiram mais ainda que o garantido, né? Olha, só elogios para eles. Muito boa organização, estrutura sensacional. Vamos esperar o próximo, né? E o nível dos competidores? Nível alto, né? Pessoal da região sempre vem de fora, né? Fernandópolis, Sertãozinho, Catanduva. Aí fica até melhor para jogar, né? Para um nível alto e diferenciado também, né? Porque pega toda a região de Rio Preto e fora daqui de Rio Preto, né? Quando junta esse pessoal num todo assim, fica até mais legal. Porque você faz novas amizades também e diversifica um pouco, né? Já está firmado para o próximo torneio aqui, que vai estar valendo um carro? Então, eu fiquei sabendo desse torneio aí e estamos preparados. Já vamos preparando para o próximo, né? André, primeiramente é um prazer receber você aqui no Poker Sim, em São José do Rio Preto. Você que veio de Aracatuba. Primeiramente, eu gostaria que você classificasse a organização do torneio e principalmente as dependências da Cala. Hoje, a casa do Poker Sim é a melhor casa do interior paulista. A gente que roda o interior todo jogando, não tem o que falar da instalação, da organização. O pessoal sempre sorrindo, atendendo bem, dando toda a atenção que o jogador precisa. Entendeu? O torneio, não tem o que falar, perfeito, como sempre. Entendeu? Então, dá prazer você sair da nossa cidade para vir jogar aqui porque você sabe que você vai estar bem atendido. A limpeza do clube, organização, é o pessoal bem treinado. Vale a pena sim, de vir. Tendo oportunidade, não perca a chance não de vir conhecer. Laís, você veio para jogar o Second, que é um torneio paralelo ao pessoal que está aí nas finais do Poker Sim, do 50K garantido. E você, como dealer, como jogador, eu gostaria de te perguntar como é que é estar participando desse torneio aqui em São José do Rio Preto e, principalmente, você que roda várias casas, a estrutura dessa casa de São José do Rio Preto. Então, é a segunda vez que eu venho jogar, né? O primeiro que eu venho jogar, eu fiquei em segundo, no Second. E a estrutura da casa é maravilhosa, uma das melhores casas que eu já frequentei. A casa é muito bem organizada, o atendimento é sensacional. As mulheres estão ganhando cada vez mais espaço dentro do poko? Olha, vou te falar, todos os lugares que eu vou, geralmente, tem no mínimo cinco. Aqui, geralmente, é o lugar que tem mais. Como é você sentar numa mesa que a gente vai mostrar as imagens? Está só você de jogadora feminina e vários homens em volta. Como é que é isso? Olha, assim, no começo, eles não respeitavam muito. A gente achava que a gente estava jogando com nada, sabe? Mas é muito legal, entendeu? É muito legal porque as mulheres que vêm de fora começam a jogar e ganham força. Pelo menos eu acho que é um esporte que tem que ter mais mulheres jogando. E o pôquer é um esporte da mente? É um esporte que você tem que ter bastante autocontrole? Para mim, sim. Entendeu? Para mim, sim. Tem gente que acha que é sorte, mas eu não acredito nisso. Olha, depois do Poker Sim de São José do Rio Preto, é a vez de conquistar novos horizontes. Eu recebo aqui uma média que agora, no dia 25 de setembro, vai abrir uma bela casa, uma bela estrutura em Araçatuba. Primeiramente, uma média. É um prazer receber você aqui. Gostaria de te perguntar por que você resolveu abrir uma concessão, uma casa do nível do Poker Sim de São José do Rio Preto. Ah, porque o Nicolas, eu conheci o Nicolas e o Sander, eles têm o mesmo pensamento que nós lá do Par de Quatro. Nosso clube lá chama Par de Quatro, mas agora vai se chamar Poker Sim. E eles têm o mesmo pensamento, a mesma filosofia. Isso. Perfeito. A ideia é levar esses torneios que são realizados aqui em São José do Rio Preto para lá também? Toda a região toda. Como é que hoje o Poker está em Araçatuba? Tem bastante jogadores, as mulheres também estão jogando. Como é que é o nível de competição? Rapaz, o nível de competição está bem nível alto lá. Agora, Araçatuba está com bastante atleta, fielder é bem alto. É muito bom e a união vai prevalecer os atletas, né? Isso que foi a intenção nossa. Faço um convite para vocês no dia 25 agora, de setembro, o Poker Sim em Araçatuba vai inaugurar lá no dia 25. Conto com vocês. Fernando, primeiramente é um prazer receber você aqui. Eu gostaria de te perguntar como foi o início do trabalho do Poker Sim na cidade de Catandu. Bom, dia 5 de setembro a gente fez o lançamento da marca Poker Sim em Araçatuba. Foi um sucesso, né? Começamos com um torneio de 5K garantido, conseguimos dar 7,3 mil de premiação, com sete mesas lotadas e 25 de alternate. E foi um sucesso completo ali. O pessoal gostou pra caramba da casa, toda a estrutura. E agora a gente deu uma pausa nas atividades, né? Para poder organizar a casa. Viemos prestigiar o pessoal daqui de Rio Preto também. Para dia 19 a gente está reabrindo com toda a força aí para o pessoal de Catandu e região. E agora a gente está reabrindo com toda a força aí.